Eu vou mandar uma cantada mesmo, é clichê, mas eu vou mandar uma cantada Tá, boa, é boa É boa, é boa Você vai ver, você vai ver É clichê em 3 minutos Pô, Maicon, o que que tu vai fazer, velho? Tô aqui pra ajudar, sempre pra ajudar Maestro, música para a cantada Vai, Maicon Meninas, eu gosto muito do sol, eu gosto das estrelas, eu gosto da lua Eu gosto muito do céu, sou um apreciador do céu Só que o céu que eu queria conhecer é o céu de suas bocas Ah, não, você não fez isso Não, você não fez isso, irmão Você não pode ter feito isso agora Não, não, já vai pro espaço Se ele gosta do céu, vai pro espaço Vai pro espaço Não, não tem como, não tem como Não, não dá, não dá Não foi tão ruim, pô, vocês estão de brincadeira Já vai pro espaço Já pode ter feito isso agora